Mônica, novidades por aí, o que que tá acontecendo? Olha, Branquim, por enquanto, só mesmo essa movimentação intensa de viaturas da polícia militar, da polícia civil, aqui na delegacia de Abadjani, que agora funciona como um QG, né, uma central pra essas buscas, já que o crime aconteceu em Corumbá, eles tiveram polícia, teve notícias desse criminoso em Alexane, uma cidade que fica aqui a poucos quilômetros, e depois ele estaria escondido em Abadjani, então tudo concentrado, essas forças de delegacia estadual de combate a crimes rurais, a regional de Anápolis, os policiais que atuam aqui na região, agora o delegado que daria uma entrevista, por enquanto ainda não está em condições de atender a imprensa, ele está nessas diligências, fazendo um levantamento intenso aí de informações, você mencionou agora, a última informação é essa, de que a mulher de 45 anos, a mulher do fazendeiro, vizinho aí do Anderson, que foi assassinado, esse homem de 73 anos que foi assassinado, ela escapou por pouco, ela escapou por muito pouco, porque ela tentou fugir dele, ele chegou a agredi-la, jogar no chão, há informações de que ele poderia ter tentado também estuprá-la, e foi quando ele atirou para poder pegar a caminhonete e continuar nessa fuga. É parecendo tudo muito premeditado, o Branquinho, ele mata, ele tenta enganar o patrão para despistar, para roubar essa arma, depois ele vai na casa do vizinho, chega como quem não quer nada, chega a fazer um lanche ali, e depois mata, é a sangue frio, é uma pessoa muito fria, muito covarde, muito cruel, que já havia matado uma criança de um ano e dez meses, uma mulher grávida, possivelmente grávida, carregando um filho dele, então toda uma sequência muito dramática, muito trágica de fatos, e ele muito procurado por aqui, a cidade, enquanto a gente está por aqui, as pessoas comentam, querem ter notícias, querem novidades, então a gente entende também que a polícia, por enquanto, não está divulgando muitos detalhes, por uma questão estratégica, Branquinho? As equipes da Record TV são as equipes presentes nesse momento com exclusividade nos pontos-chave cruciais, pontos cruciais dessa busca, você está na delegacia em Abadiânia, primeiro eu quero saber qual que é a situação aí, entre policiais dessa busca, me confirma se são mesmo mais de 70 policiais já nessa busca, e eu quero saber também qual que é o clima por aí perto, na cidade, como é que as pessoas estão? A gente vê uma cidade pequena, de interior, parada, esse movimento aqui de um dia de semana, e olha que a gente ainda está numa avenida um pouco maior, mais movimentada, mas tem um pequeno comércio aqui ao lado da delegacia, e por aqui, quando as pessoas passam, vêem o movimento da imprensa, perguntam, estão assustadas, eles chegam a fazer esse mesmo comentário, ah, meu Deus, um outro Lázaro, essas comparações, elas acabam sendo inevitáveis, como você mesmo mencionou, numa região próxima, crimes covardes, cruéis, contra mulheres também, lembrando que o Anderson já tinha um antecedente, ele em 2019, ele teria tentado matar uma ex-companheira, com várias facadas pelas costas, ela sobreviveu, ele chegou a ficar dois anos preso, mas saiu, estava respondendo em liberdade a esse julgamento, saiu no mês de março, e agora patrocinou aí toda essa tragédia, né, a gente agora tenta entender a motivação, o que aconteceu ali naquela casa, por que essa violência toda, e sempre envolvendo mulheres, né, sempre com essa covardia envolvendo mulheres, então o clima aqui é esse. A movimentação da polícia aqui na delegacia já diminuiu, acredito que a maioria, né, as equipes estão todas nos locais de busca, esse horário, cair da noite, um horário mais difícil de fazer essas buscas, mas é um horário onde necessita de um alerta ainda maior por parte da polícia, então, essa movimentação que a gente viu mais intensa mais cedo aqui dentro da cidade, agora ela deve estar se concentrando nos locais das buscas, a alguns quilômetros daqui, e bem possivelmente, sim, mais de 70 homens envolvidos, essas equipes, elas vão aumentando, vão chegando reforços, conforme o tempo vai passando, o tempo aí acaba sendo um grande aliado do fugitivo, né, e um grande problema para a polícia, que acaba perdendo algumas pistas. Hoje de manhã tudo indica que um homem teria comprado o telefone que pertencia à jovem que estava grávida, à companheira do Anderson, de 21 anos, que estava grávida, o telefone dela teria sido encontrado com o homem que falou que comprou, então, talvez indicando uma tentativa dele conseguir dinheiro para continuar fugindo, ir para outro estado, chegou a procurar familiares que, no momento que encontraram com o Anderson, não sabiam do que tinha acontecido, acabaram vendo em redes sociais, na internet, a notícia, e foi a hora que ele foi embora, desistiu de pedir ajuda para a família. Todas essas pessoas estão sendo ouvidas, vão ser ouvidas, e a gente ainda está levantando, né, onde que vão concentrar essas oitivas, onde essas pessoas vão ser interrogadas. A polícia está fechando o cerco, né, nós temos aí um triângulo, né, Mônica? Temos a cidade de Corumbá de Goiás, onde aconteceu, zona rural, Alexânia, onde esse homem teria, inclusive, procurado parentes, temos Abadiânia, que é o epicentro da procura, hoje, da busca a esse bandido, o Anderson, então, esse perímetro ali, né, me corrija se eu estiver errado, já está delineado. Agora, a polícia também apresenta a informação de que ele teria tentado vender o celular, que era da moça, da companheira dele, de 21 anos, que ele matou, a mãe da menininha, que também foi morta por ele. E aí, a polícia vai fechando o cerco, a cada minuto que passa, vai ficando mais difícil para esse bandido fugir da polícia. No caso, Lázaro, a Mônica também participou de forma brilhante daquela cobertura, a gente sabe que o Lázaro era um homem mateiro, mateiro é quem conhece, né, a mata, quem tem essa relação ali, consegue se deslocar facilmente pelo mato. No caso do Anderson, Mônica, aí a impressão minha, você me fala se eu estou certo ou errado, ele não tem aquelas mesmas características, porque ele tentou fugir de carro, tem essa informação que ele teria tentado chegar à rodoviária, então, a cada momento, qual que é o clima aí? Porque pelo que eu estou sentindo aqui, está chegando informações para nós, é que a cada minuto vai ficando mais complicado para esse homem fugir. E a cada minuto que passa também, tem mais forças policiais empenhadas na busca. A movimentação aí é grande, Mônica? O cerco está fechando, é isso mesmo, Branquinho, o cerco está fechando, embora ele tenha aí sempre vivido, trabalhado na zona rural, em Goianápolis, onde ele cometeu o crime de 2019, agora em Corumbá, trabalhando como caseiro, não significa que ele tenha esse mesmo conhecimento aí de mata, essa mesma facilidade de ficar escondido aí no meio de um matagal, quanto o Lázaro teve, embora hoje a gente já saiba que ele recebia muito apoio lá em Cocalzinho, Lázaro, não era simplesmente ele por si só. Agora aqui, tudo indica que ele estava querendo ir para o mais longe possível. O que aconteceu nessa fuga, se ele estava tentando levantar dinheiro, vendendo esses objetos, o que ele conseguiu tirar de dentro da casa, às pressas, depois que ele matou mãe e filha, nessa ex-companheira, aliás, foram três vidas ceifadas ali, porque a companheira dele grávida também. Então, se trata, além dos dois homicídios, um aborto. Tudo indica que ele ainda possa estar aqui nas proximidades, porque o cerco se fechou rápido. A polícia foi acionada muito rapidamente, isso tudo aconteceu na tarde de domingo, e hoje, na segunda, as buscas já estavam muito intensas. Então, o que a gente percebe é isso, é aquela corrida contra o tempo, mais uma vez. E, Mônica, é importante a gente frisar que esse homem cometeu uma tentativa de feminicídio só dois anos atrás, várias facadas numa ex-companheira dele, pegou uma cadeia curta e estava solto. Estava solto e, por isso, cometeu também esses crimes. Abadiano é uma cidade muito pequena. Já teve um noticiário nacional, por conta de outros problemas, a gente sabe, né? O caso lá do João Teixeira de Faria. Mas é uma cidade pequena, é uma cidade entreposto. Fica ali entre Anápolis, caminho para Brasília. FICA